TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa É Direito na TV Fortaleza, emissora oficial da Câmara Municipal da capital cearense. Nossa pauta hoje se direciona à área da saúde, mais precisamente ao exercício do profissional de enfermagem regulamentado através da Lei Federal de nº 7.498,86. A proposta do programa surgiu por conta de uma discussão, de uma decisão, desculpa, da Anvisa. Desde dezembro do ano passado, farmácias de todo o país estão autorizadas a aplicar vacinas. O serviço, justificado por conta da ampliação do número de pessoas que procuram se imunizar contra as diversas doenças que surgiram nos últimos tempos, vem gerando questionamentos entre os profissionais da área da saúde. Isso porque o Conselho Federal de Enfermagem alerta quanto aos riscos na administração e conservação dessas vacinas comercializadas em farmácias e drogarias sem a presença de profissionais enfermeiros. Por conta de todo este debate, o vereador de Fortaleza, Márcio Cruz, do PSD, deu entrada na Câmara Municipal em um projeto de lei de nº 39-2018 com a proposta que visa respeitar o exercício deste profissional aqui na capital e o cumprimento de normas e procedimentos para a vacinação prescritos no Manual do Ministério da Saúde. Por isso, convidamos o vereador Márcio Cruz para o nosso bate-papo e também o representante do Corém. A gente recebe em nossos estúdios a secretária do Conselho Cearense, Ana Paula Lemos. Desde já, sejam bem-vindos, vereador. Mais uma vez, Ana Paula, é a primeira vez aqui conosco. Dentro das minhas palavras, eu já esclareci um pouco tudo isso que vem acontecendo, mas se a gente parar para pensar, vereador, todo esse cuidado, toda essa preocupação, inclusive a proposta do seu projeto, não é só para respeitar, cumprir normas, regras, respeitar o profissional da área de enfermagem, mas no tudo é o cuidado com a população. Afinal de contas, manusear vacinas da maneira inadequada, Ana Paula fala já e confirma já para a gente, não é muito bom. Não é bom, né? É verdade, é isso mesmo. Quando nós pensamos esse projeto, foi em cima do que há na lei, nas prerrogativas do Conselho de Enfermagem, nas prerrogativas do profissional enfermeiro, técnico e auxiliar. Nós queremos dizer aqui para a população de Fortaleza e do Estado do Ceará que nós não somos contra nenhuma categoria. O que a gente visa aqui é justamente que esse manuseio das vacinas imunobiológicas, ela seja realmente aplicada por profissionais capacitados, profissionais que no seu conselho, na sua lei do exercício regular, tenha essa competência e essa atribuição. Foi por isso que nós pensamos nessa lei, para que no município de Fortaleza não venha essas drogarias e farmácias terem essas salas de vacina sem ter um profissional habilitado. Ana Paula, o vereador falou mais um pouquinho e exatamente a presença de vocês enfermeiros, ela não se justifica só por isso, afinal de contas a responsabilidade é grande. Exatamente, como bem falou o vereador, a nossa preocupação enquanto Conselho Regional de Enfermagem não é para que não haja a comercialização de vacinas, porque isso nós entendemos que é importante o acesso da população aos imunobiológicos, mas sim uma preocupação para que essa comercialização seja feita de modo adequado e seguro para a população. Nossa profissão é regulamentada e dentro dessa lei nos respalda que há o manuseio, aplicação e descarte desses imunobiológicos, que é importante destacar que o imunobiológico, ele tem uma particularidade no seu manuseio, descarte e aplicação. Que particularidade é essa? Explica para a gente depois. Pronto, então assim, a particularidade é o que? O imunobiológico tem suas características próprias, por exemplo, a vacina da BCG, é uma vacina de vírus vivos atenuado, onde o seu manuseio, ele precisa de todo um cuidado do profissional, de um equipamento de proteção individual adequado, de uma aplicação, uma técnica específica para a aplicação, bem como também o seu descarte, ele não pode ser feito de qualquer maneira. E a equipe de enfermagem, diante da sua lei, que já estabelece que é a equipe responsável pela vacinação, bem como também a recomendação do Ministério da Saúde, que a vacinação, o seu manuseio, aplicação e descarte, seja feito pela equipe de enfermagem, justamente porque existe essa particularidade no manuseio da vacina e que a equipe de enfermagem é treinada para que isso aconteça, garantindo assim a segurança dos usuários, da população. Isso, bem que essas características, elas, podemos assim dizer que elas são bem parecidas ou bem comuns para todo tipo de vacinação praticamente, né? Porque requer todo o cuidado, todo esse manuseio. Existia, sim, algumas particularidades, porque existe, por exemplo, uma questão de validade. Cada vacina, ela tem uma validade específica. Após aberto, uma determinada vacina tem a validade de seis horas, a outra tem a validade de sete dias, a outra... Então, muda muito. São esses cuidados, né? A questão da temperatura da vacina também é algo que precisa ser visto, né? Então, a farmácia que ela vai aderir à comercialização, ela precisa ter uma geladeira própria para a acomodação dessas vacinas, garantindo que essa vacina, ao chegar ao usuário, ela possa chegar de modo efetivo e que possa realmente imunizá-lo. Além disso, a equipe de enfermagem também é responsável por manter a comunicação com a vigilância epidemiológica do município. Então, toda vacina que é aplicada, ela tem que ser comunicada à vigilância epidemiológica para que haja um controle dessas doses aplicadas, sobretudo em casos de epidemias. O município, ele precisa ter um controle de quem está imunizado e de quem falta imunizar. Em casos emergenciais, essas informações são essenciais ao município. Então, todas essas particularidades, é importante destacar porque nós não estamos falando de medicamentos injetáveis, nós estamos falando de imunobiológicos. Então, o nosso projeto, do qual o Conselho Regional de Enfermagem procurou o Poder Legislativo através do vereador Márcio Cruz para garantir que a equipe de enfermagem esteja inserida dentro da farmácia que pretende comercializar essa vacina, não é uma preocupação apenas de garantir uma prerrogativa da categoria, que é realmente da enfermagem, mas, sobretudo, de garantir que esse imunobiológico chegue até a população de maneira segura e eficaz. E não tinha como o vereador vir às costas ou dar um não por uma necessidade clara e uma iniciativa, uma solicitação de apoio importante como essa. Com certeza. O papel do vereador é justamente esse, de propor leis que ajudem o município de Fortaleza, ajudem a nossa população. E quando o Conselho de Enfermagem nos procurou, de imediato nós nos debruçamos na lei do Conselho de Enfermagem, no manual de prática do Ministério da Saúde, e nós visualizamos de pronto com a nossa assessoria jurídica que realmente essa prerrogativa compete à enfermagem. Como eu sei que vocês costumam fazer, desculpa, vereador, mas vocês fizeram algum trabalho em campo, assim, até para poder conhecer e saber como é que estava o mercado, ou aqui em Fortaleza, no caso? Nós chegamos a ligar para algumas farmácias, essas farmácias grandes, de grandes nomes no estado do Ceará, ainda, na sua grande maioria, não tem esse serviço. O que nós percebemos é que a grande maioria são farmácias pequenas, onde o farmacêutico, na grande maioria, é o proprietário. E ele entendeu esse nosso projeto como uma despesa a mais e como se a gente estivesse ferindo as prerrogativas do farmacêutico. E não é verdade, nós não estamos aqui contra nenhuma categoria. O que a gente tenta aqui é justamente resguardar tanto a prerrogativa da enfermagem como resguardar o bem maior, que é a saúde do município de Fortaleza. Então, o nosso projeto, na verdade, tem esse cunho de resguardar que esse medicamento, ele possa ser, essa vacina, ela possa ser administrada por pessoas que realmente detêm essa prerrogativa e detêm essa capacitação. Porque o enfermeiro, o técnico auxiliar, ele passa dois anos como auxiliar e técnico só estudando a questão da vacinação, as práticas de enfermagem. E o enfermeiro, no mínimo, para ele concluir uma faculdade, são cinco anos. E já o farmacêutico é apenas uma disciplina, que é uma semana ou duas. Tudo isso nós fomos estudar, fomos avaliar e a gente realmente, nós entendemos que o melhor, tanto para o povo de Fortaleza como para a Câmara Municipal, é regulamentar essa situação. Já, inclusive, levamos a Secretaria de Saúde, que também tem o nosso mesmo entendimento. É tão verdade que nos postos de saúde no município de Fortaleza, as farmácias, quando aplicam as vacinas, quem aplica? É um técnico ou auxiliar com a supervisão de uma enfermeira. Então, o próprio município de Fortaleza já tem esse entendimento. É tão verdade que nos 112 postos no município, só quem aplica as vacinas é o profissional da enfermagem. É, e que a gente só lamenta, né, quem é proprietário de farmácia perceber isso apenas com uma questão de um custo maior, né, para o empreendimento dele, onde ele não pensa, como o Silvão explicou, a questão da saúde. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, mas já já a gente está de volta, continuando o nosso bate-papo aqui sobre saúde. A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. E de cada cem mulheres assassinadas, setenta foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe, é... Violência contra a mulher é crime. Demos se o Ministério Público quer ajudar você. Ligue 1-8-0. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Estamos de volta. O programa é direito de hoje, tratando sobre saúde. A gente pega como base a lei federal da regulamentação do profissional de enfermagem. Isso porque aqui em Fortaleza, recentemente, o vereador Márcio Cruz, do PSD, deu entrada em um projeto de lei ordinária, que esse vem, junto com o Corém, institucionalizar nas farmácias da capital cearense, junto com a regulamentação do profissional de enfermagem, é a aplicação das normas do manual apresentado pelo Ministério, né, existente pelo Ministério da Saúde, quanto à prática de vacinação. Ana Paula, a gente estava explicando, né, um pouquinho essa situação, essa realidade, né. Eu acredito que algumas pessoas possam até ter a dúvida. O que é que difere agora, de acordo com essa norma da Anvisa do final do ano para cá, para o que era antigamente? Isso porque, como bem ressaltou o vereador Márcio Cruz, não as farmácias de grande porte, mas as pequenas, principalmente aquelas de bairro, que antes, quando eu estava doente, precisava tomar, por exemplo, antibiótico. Eu ia até lá, eu comprava, né, e alguém disponibilizava o serviço de aplicar e tudo mais. A diferença é para que as pessoas precisam realmente entender que essa comercialização de alguns tipos de vacina foi o que começou a acontecer, né, isso? Vamos explicar direitinho para quem está em casa. Exatamente. As vacinas, antes, elas não eram comercializadas em farmácia. A população, ela só poderia encontrar as vacinas na atenção básica, né, dispensada pelo Sistema Único de Saúde, ou em clínicas particulares, né, autorizadas à comercialização da vacina. Depois dessa norma, né, da Anvisa, agora em dezembro, alguns estados já iniciaram a comercialização. Aqui no Ceará, nós não temos um número preciso de quantas farmácias já estão comercializando. Porém, a tendência é que isso aconteça. Os donos de farmácia que queiram comercializar, eles já estão respaldados através dessa norma, que podem vender a vacina. Por isso, nós nos antecipamos aqui no município de Fortaleza, solicitando através do vereador, que apresentasse esse projeto de lei para que, à medida que as farmácias aqui do município forem aderindo à venda, à comercialização das vacinas, esta seja de forma segura, garantindo que a equipe de enfermagem esteja inserida dentro dessa sala de vacinação, porque tem que ser uma sala específica para vacinação, porque, como eu havia explicado, ela tem todo um manuseio diferenciado. É um novo núcleo dentro do comércio, né? Exatamente. Para quem não tem, precisa entender que isso precisa ser montado, né? Tem que ser uma coisa montada, exatamente. Tem que ser uma sala própria, com geladeira própria, com refrigeração adequada, né, com a equipe adequada para aplicação, com o descarte dessa vacina de modo muito eficiente. O próprio controle, como você explicou, que alguns têm um período, né, um prazo mais curto do que a outra. Tem que ter um controle dessas vacinas. E quando eu falo em descarte da vacina, porque a vacina, porque como elas são algumas feitas com vírus vivos, ela precisa de um descarte adequado, né? Não pode ser um descarte como qualquer outro que você vai fazer de uma medicação injetável, por exemplo, que muitas vezes é feito na farmácia. Nem toda medicação, ela pode ser aplicada numa farmácia. Existem algumas medicações injetáveis, como antibióticos, por exemplo, que hoje já não são mais aplicados em farmácia por conta de algum efeito, possível efeito adverso que essa pessoa possa ter e que precisa de uma equipe treinada para prestar os primeiros atendimentos. Então, geralmente, essas medicações, dependendo de qual seja, ela pode ser feita na atenção básica, ou ela precisa ir para uma unidade que tenha um suporte, caso aquela pessoa tenha algum efeito adverso. O que não difere da farmácia, por isso que nós precisamos... Desculpe, não difere da vacina. Por isso que nós precisamos dessa equipe treinada e habilitada dentro dessa sala de vacina para que a população que queira adquirir essa vacina através da farmácia, ela tenha total segurança de que ela vai ser vacinada com uma vacina adequada, com aplicação adequada e garantindo para ela uma segurança. Que se alguma coisa acontecer, ela está ali respaldada de profissionais, né, vereador? Exatamente. Essa necessidade é a importância que as pessoas precisam conhecer. Inclusive, assim, existe muito questionamento, né? A gente sabe que isso é normal dentro de áreas, não só da área da saúde, né? As pessoas confundirem muito a questão do técnico ao enfermeiro. É aquela história. Cada função tem sua função, cada cargo sua competência, né? Com certeza. Quando nós pensamos nesse projeto, quando nós fomos procurados pela atual gestão do Corém, nós nos debruçamos justamente e lá na lei federal, que cria o Conselho de Enfermagem, lá distingue cada cargo e suas competências. Tanto técnico e auxiliar, eles só podem desenvolver suas atividades com a supervisão de um enfermeiro. E quando nós pensamos nesse projeto, nós não estamos pensando aqui em aumentar o custo com o pessoal das farmácias e das agrarias. O que nós estamos pensando aqui é no bem maior, que é o bem da população. Porque a própria enfermeira Ana Paula, ela falou que no manuseio, na aplicação de uma vacina, de pessoa para pessoa, poderá haver uma reação adversa. E o farmacêutico, será que ele tem uma habilidade, será que ele tem um preparo para lidar com essa situação? E eu acredito que isso também é uma nossa prerrogativa da equipe de enfermagem. Fazer o primeiro socorro, trabalhar na atenção primária, na atenção secundária. Os profissionais que realmente trabalham diretamente com a saúde, né? Serviços de emergência, de urgência. Então, é para isso que veio esse projeto, para garantir ao município de Fortaleza que qualquer cidadão, na hora de ir até uma drogaria ou uma farmácia, ele deva ser atendido por um profissional habilitado. E não é a Anvisa, através de uma resolução, que não tem poder de lei, que vai dizer que, diferente do que diz uma lei federal, uma lei federal, inclusive, que tem um manual do próprio Ministério da Saúde que remete ao profissional, técnico, enfermeiro e auxiliar. Eu não entendo qual é a preocupação que a Anvisa está tendo com o povo do nosso Brasil. Porque, na hora que a Anvisa é dita uma resolução rasgando decreto federal, rasgando leis federais, isso é muito ruim para a nossa saúde, que já é tão precária no nosso estado. A gente sabe que a iniciativa da comercialização, a gente vê isso até com bons olhos, né? Porque aquelas pessoas que têm a condição financeira e que possam pagar por uma determinada vacina, por exemplo, alguma dessas grandes procuras, porque a gente vive esse momento agora, por exemplo, aqui no Brasil, da questão da febre amarela, né? A gente está vendo aí a situação dentro dos postos de saúde. Aqui, em Fortaleza, já é uma demanda grande, né? Mas a gente tem exemplo, porque os telejornais de Rede Nacional, a gente vê o desespero das pessoas no Rio e em São Paulo, principalmente. Então, a gente sabe e vê com os bons olhos a comercialização. O problema é a prática, né? Exatamente. Desse manuseio é a prática dessa vacina e é isso que você, que está em casa nos assistindo, precisa entender. Então, compete também, né, vereador, a população fiscalizar a partir de agora. Ao vereador fiscalizar, né, tem essa competência, como bem explicou o vereador Márcio Cruz, de criar as propostas junto com os parceiros diante das necessidades de categorias, de profissionais com a própria população, mas cabe você também a fiscalizar, porque a partir de agora você precisa saber que se você vai aplicar a sua vacinazinha lá naquela farmácia, pergunte se o profissional é enfermeiro, se tem um enfermeiro lá presente nessa equipe, é isso que a população precisa se atentar, né, Paula? Exatamente. E assim, o projeto, ele estabelece que tem que existir a equipe de enfermagem, né? E o que é a equipe de enfermagem? É o enfermeiro, o técnico ou o auxiliar. Dependendo do porte da farmácia, pode ser a equipe mínima, o enfermeiro e o técnico, onde o enfermeiro supervisiona o trabalho do técnico, ele é responsável, ele tem que ser um enfermeiro responsável técnico, devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem, capacitado e habilitado para tal. A exemplo dos telejornais, né, como você citou agora, da febre amarela, que está sendo muito noticiada, nós estamos vendo, inclusive, devido à superlotação, algumas pessoas com reações adversas à vacina da febre amarela, inclusive já teve alguns casos de óbitos. Existe uma particularidade na vacina que ela precisa ser muito bem investigada. No desespero das pessoas de aderirem às vacinas, elas às vezes omitem informações aos profissionais para tomar a vacina e a febre amarela, ela não pode ser aplicada em pessoas idosas, a não ser com recomendação médica. Se a pessoa tiver uma imunidade muito baixa, ela não pode tomar a vacina. Então, existem alguns casos onde a vacina não pode ser aplicada. Então, assim, cada vacina, ela tem sua particularidade. Estou citando o exemplo da febre amarela, porque é algo que está agora, né, nos telejornais e noticiado, realmente está acontecendo a epidemia. Mas cada vacina tem, e principalmente crianças, né, as crianças menores de 5 anos, nós temos que ter um cuidado dobrado com essa aplicação da vacina, né. Nós temos que ver a idade certa, nós temos que ver a distância da aplicação de uma determinada dose para outra dose, tudo isso tem que ser investigado na hora da aplicação. E sem contar as reações alérgicas, né. Exatamente. Então, tudo tem que ser muito bem avaliado antes da aplicação, para que a gente aplique essa vacina com segurança. Então, assim, a população, ela precisa realmente compreender o nosso papel aqui, enquanto Conselho Regional de Enfermagem, de estar buscando que esse projeto de lei seja aprovado, e que dentro da farmácia existe uma equipe de enfermagem, além de defender uma prerrogativa que é nossa, na nossa categoria, é, sobretudo, garantir para a população que ela tenha a aplicação do seu imuno biológico, mas de forma adequada e segura. Existe algum critério diante dessa resolução da Anvisa para essa comercialização, ou qualquer farmácia e drogaria pode fazer, pode, né, passar a vender? A RDC, ela estabelece que a partir de dezembro de 2017, as farmácias, elas estão habilitadas à comercialização da vacina. Somente isso. Somente isso. De modo geral. Não deixa claro, né, porque ela remete que as farmácias poderão comercializar, porém... Não traz critérios, né, normas para que isso... E eu digo isso porque sou pai. Eu sou pai, já levei minha filha recentemente, e quando eu cheguei em uma farmácia, eu procurei saber se existia um profissional habilitado, como naquela farmácia que eu fui, não tinha profissional de enfermagem, eu não tive coragem de vacinar minha filha. E é isso que a gente quer dizer ao povo de Fortaleza. Então, se você, cidadão, vai até uma farmácia, uma drogaria, buscar esse serviço, antes de vacinar o seu filho, sua filha ou um parente, faça uma pesquisa, pergunte se aquele profissional, ele é um profissional de enfermagem. Se ele não for, eu recomendo você procurar outra farmácia, porque, na final das contas, já existe uma lei federal, já existe, não é de hoje, é da década de 70, onde essa prerrogativa, esse treinamento, essa capacitação é dos profissionais de enfermagem, e eu, como cidadão, parlamentar, servidor público, eu não teria coragem de vacinar uma filha minha ou um filho sem ser por um profissional habilitado. É, a gente tem que ter cuidado, fica a dica, né? E continue reforçando, fiscaliza você também. A gente vai fazer mais um intervalo, já já a gente continua o nosso bate-papo aqui no programa É Direito. A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. E de cada cem mulheres assassinadas, setenta foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe, é... Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 1-8-0. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Estamos de volta, o programa É Direito retoma aqui, né? E a gente inicia esse terceiro bloco agora com um... Eu acho que um esclarecimento que vale muito a pena a gente deixar, não claro só para a população, mas para as pessoas em geral, para os profissionais em geral. As pessoas precisam entender que dentro dessa necessidade, dentro dessa solicitação feita através do Corém, né? Apoiada pelo vereador Márcio Cruz, não há uma disputa aqui de profissionais, né? Porque muitas pessoas falam que isso é para não permitir que o farmacêutico aplique uma vacina, é porque só o enfermeiro que tem que ser. Isso não é questão de disputa profissional, mas sim de competências profissionais que dentro de cada regulamentação esclarece o que pode e o que não pode ser feito por aquele determinado profissional farmacêutico com suas competências, enfermeiros, né? O pessoal da área de enfermagem também com as suas. Exatamente. É importante que a gente deixe claro, tanto para os profissionais da área da saúde, como para a população de modo geral, que com essa iniciativa do Conselho Regional de Enfermagem, nós não queremos de modo algum ir para um embate com os profissionais da farmácia, de forma alguma porque nós entendemos que cada profissão, cada profissional tem o seu papel essencial e fundamental dentro do serviço. Então, assim, o farmacêutico ele tem o seu papel, assim como a enfermagem tem o seu. Então, nós com o nosso projeto, nós não queremos dizer que a partir do momento que a farmácia comece uma, inicie uma comercialização da vacina, ela não vai poder ter o farmacêutico dentro da farmácia, pelo contrário, o farmacêutico tem o seu papel dentro da instituição, que é prerrogativa dele, né? Mas, nós estamos aqui querendo dizer que a partir do momento que a farmácia ela vai aderir à comercialização, ela terá que ter as duas equipes, os dois profissionais, cada um dentro das suas competências, cada um dentro do que a lei que regulamenta a sua profissão estabelece, que é, no caso, a enfermagem ela é responsável pela vacinação, bem como o farmacêutico pela medicação e comercialização de medicações dentro da farmácia. Então, assim, quando noticiado o projeto, né, houve alguns questionamentos, inclusive por parte dos farmacêuticos, achando que o Conselho Regional de Enfermagem estava com esse projeto, dizendo que os farmacêuticos não tinham competência para tal. De modo algum, nós não estamos aqui para dizer que o farmacêutico não tenha competência dentro das suas habilidades, né? O que nós estamos querendo dizer é que, para a vacinação especificamente dentro da farmácia, nós precisamos que exista a equipe de enfermagem, composta pelo enfermeiro e o técnico, para aplicação, manuseio e descarte. Até porque são vacinas imunos, né? Exatamente, são imunobiológicos, né? O farmacêutico, dentro da sua lei de criação, tem uma prerrogativa de que eles podem e estão aptos à aplicação de medicações injetáveis. Mas nós não estamos falando de medicações injetáveis, nós estamos falando de imunobiológicos, como eu já havia falado antes, tem suas particularidades, né? E que existe todo um cuidado do qual a equipe de enfermagem é quem está preparada para isso. Verdade. E a gente volta a reforçar a importância da fiscalização, né, vereador? Com certeza. Nós acompanhamos com o nosso jurídico, e existe alguns estados onde essas farmácias e drogarias não têm a presença do profissional enfermeiro, o Corém, daquele estado, já ingressou judicialmente, e em alguns municípios o Corém já está conseguindo vir eliminar, barrar aquele serviço por onde não tem um profissional de enfermagem. Eu acho que, com isso, né, serve de lição para o município de Fortaleza, para que as farmácias e as drogarias não entrem nesse campo jurídico, porque não vai ser bom para a população e nem vai ser bom para o estabelecimento comercial. Porque no momento em que a população tomar o conhecimento que esse tipo de vacina, ele deve ser aplicado por um profissional de enfermagem, ela vai ter a decisão dela mesmo, enquanto pessoa, enquanto cliente, não querer adquirir aquele serviço. Então vai ser muito negativo para o empresário querer empurrar um serviço para a população de Fortaleza, sem ter as pessoas legalmente escapacitadas, treinadas e habilitadas e com prerrogativa de lei para exercer o serviço de vacina. Então o nosso projeto é esse. Então a gente já estudou... É uma prevenção, não é, vereador? Uma prevenção. Para evitar grandes problemas venham, né? Nós já visualizamos aí que de dezembro para cá, vários municípios já entraram judicialmente, através dos seus conselhos de enfermagem, e já estão obtendo resposta positiva, porque uma resolução da Anvisa não é maior do que uma lei federal. Uma lei federal de 78. Então esse é o nosso alerta. Nós não estamos aqui querendo ser contra o farmacêutico, porque até mesmo porque na farmácia quem tem que mandar é o farmacêutico mesmo. O conselho de farmácia que tem a prerrogativa dos medicamentos, da venda, da comercialização. Agora o que nós estamos aqui querendo dizer é que caso aquela farmácia ou aquela dograria queira estabelecer um serviço de vacinação, de essas vacinas imunobiológica, que tenha a contratação do profissional, enfermeiro, técnico ou auxiliar, para garantir o manuseio ou descarte de forma correta. Nós não estamos aqui entrando no mérito que o farmacêutico não é competente, até mesmo porque se eu for entrar nesse mérito, qualquer pessoa sendo treinada e capacitada passa a adquirir. O que nós estamos falando aqui é de manual do Ministério da Saúde, lei federal que remete ao profissional enfermeiro. E a gente, quanto legislador, o que a gente luta, fiscaliza para que as leis sejam cumpridas. Porque senão não tinha necessidade de ter a Câmara Federal, o Senado e nem as câmaras municipais, já que todo mundo poderia fazer tudo e perderia o controle. E no final das contas perderia o controle, porque o profissional enfermeiro, ele, além de ter a habilidade, ter a técnica, ele detém a prerrogativa e detém o conhecimento para trabalhar em conformidade, em comum com os municípios, através da Secretaria Municipal de Saúde, informando o nosso projeto. A gente também detalha isso, que além dele ter a prática correta, ele também tem que informar todo tipo de aplicação e as faixas etárias junto ao município de Fortaleza, através de formulário. Até porque é daí que você tem o controle do que está sendo feito, né? Exatamente. É esse o nosso projeto. Nós não estamos aqui, em momento algum, entrando no mérito que o farmacêutico não é competente. O que a gente está entrando no mérito aqui é que nós queremos que a prerrogativa do enfermeiro seja mantida, seja... Respeitada, por um lado, né? A palavra que quer bem é respeitada. E a população de Fortaleza, na hora que procurar esse serviço, fiscalize, pergunte se lá tem um profissional enfermeiro, técnico-auciliar. E a nossa recomendação é que você, cidadão de Fortaleza, não utilize esse serviço sem ter um profissional habilitado da enfermagem. Verdade. Dúvida esclarecida, né? E vale a gente também ressaltar que iniciativas preventivas como essas, de bons exemplos, podem ser copiadas e já estão, né, Ana Paula? Sim, com certeza. A nossa gestão, que assumiu agora dia 2 de janeiro, né, que será a gestão 2018-2020 para o Conselho Regional de Enfermagem, à medida que assumimos, nós já tivemos a preocupação de garantir essas prerrogativas e essa segurança para os usuários, né, para a população. E, diante da publicação, né, desse projeto, outros municípios já buscaram, né, para que possa ser exemplo e que possa, sim, ser multiplicado e que outros municípios venham a ter também como lei, né, e garantindo para a população essa segurança na aplicação dos imunobiológicos nas farmácias. É verdade. A gente está chegando ao final do nosso programa, né, eu gostaria de agradecer, Ana Paula, a sua presença, os seus esclarecimentos, né, convite feito pelo vereador Márcio Cruz, né, exatamente por essa parceria e que a gente possa, em breve, ver bons resultados e a boa aceitação, né, que eu acho que esse espaço foi exatamente para esclarecer, explicar às pessoas, né, alguma dúvida que houvesse, chamar a atenção, né, instigar também a população a fiscalizar e a conhecer, afinal de contas, esses serviços disponibilizados a ele, questão de saúde, tem que ter cuidado. Eu que agradeço pela oportunidade, é o nosso dever, enquanto Conselho Regional de Enfermagem, esclarecer a população e buscar o serviço de enfermagem de forma eficiente, eficaz, garantindo, sim, a saúde do usuário. Verdade. Vereador Márcio Cruz, mais uma vez, obrigada por sua presença, afinal de contas, o programa Direito é esse espaço exatamente, principalmente para vocês, né, que fazem as leis, que criam as leis, que a gente possa trazer esses assuntos aqui para esclarecer, informar, divulgar a população como um todo. Eu que agradeço, agradeço a vocês aqui do estúdio, agradeço aqui o Corém, porque nos procurou, no momento que eles nos procuraram, é sinal que a gente tem um bom trabalho, desempenhado a categoria de enfermeiros, técnicos e auxiliares, e o nosso mandato é isso. Todo aquele profissional, ou aquela comunidade que vai até o nosso gabinete, as nossas portas estão abertas para receber a demanda, e a gente, depois de estudar, a gente apresenta em forma de projeto, e agora vamos lutar para que mais essa prerrogativa, mais esse direito do usuário seja respeitado. Então, a gente agradece, desejando boa sorte aos profissionais nessa nova gestão do Corém, dizendo que contem com o mandato do vereador Márcio Cruz, não só a enfermagem, como qualquer outra categoria. Ok, obrigada. A gente agradece também a sua companhia, e é isso, a gente vai ficando por aqui, e até o nosso próximo encontro. Obrigada. Música Música TV Fortaleza A emissora da Casa do Povo Música